E no Outro Olhar de hoje você vai ver como a prática de esportes pode melhorar a mobilidade e a autoestima de pessoas com deficiência. A produção é da Z Filmes. Eu já nasci assim, né? Na época minha mãe estava grávida, não sabia. Ela tomou um remédio, né? Porque era interior bioform, parece. Ela iria viajar para Nova York, acordou com essa dor de barriga, né? E tomou logo dois. Desde pequeno, a minha diabetes é fazer as coisas do meu jeito, né? Fazer tudo do meu jeito, entendeu? E eu era uma criança feliz. Jogava bola, nadava, jogava basquete, ia para a escola, tudo normal. A perna normal dele realmente sofre uma sobrecarga muito grande, né? E isso pode levar a envelhecimento precoce das articulações, do quadril, do joelho, do tornozelo. Sempre tinha limitação porque já nasci assim, né? Mas eu acho e penso que todo mundo tem limitação, né? Não é porque eu já nasci deficiente, né? As limitações físicas, que é visível, que eu ficaria em casa preso a isso, né? Esporte é vida, né? E para mim também o esporte se viu como uma inclusão social, né? O Gustavo aqui na academia, ele realmente serve de exemplo. Mostra para as pessoas que podem fazer qualquer atividade. A limitação normalmente está dentro da pessoa. A minha história ainda é muito longa, mas pela minha diferença e por tudo que eu já conquistei hoje, eu já me acho vitorioso, desde já.